Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trazendo mais uma parábola. Leonardo, mais conhecido como Léo, era uma criança sonhadora, uma criança feliz, também muito animada. Certo dia, em sua cidade natal, Léo viu uma faixa amarrada em dois postes e nessa faixa dizia o seguinte, corrida para crianças até 10 anos, faça agora sua inscrição, o prêmio será um relógio última geração. Ah, o Léo ficou todo empolgado com aquilo, ele tinha 7 anos e resolveu fazer a sua inscrição. Ele foi falar com seus pais que permitiram e então ele foi feliz da vida. Ainda faltava uma semana para a corrida e Léo já sonhava com aquele relógio, como era bonito. Todos os dias passava em frente da faixa e olhava aquele texto, olhava a foto do relógio na faixa e sonhava correndo e ganhando o seu relógio. Os dias foram se passando e sua ansiedade foi aumentando. A cada dia a mais, o seu coração já não cabia no peito. Ele não via a hora de chegar o tão esperado o dia da corrida. E enfim, esse dia chegou. Léo acordou bem cedo, foi até o local da corrida, se alongou por muitas horas e foi vendo os participantes chegando um por um. Estavam já todos alinhados quando ouviu a contagem do juiz para a largada. Um, dois, três e já! Todos saíram em disparada e Léo foi ficando para trás. Todos já lá na frente, correndo mais rápido. E ele percebeu também que o seu sonho de ganhar o relógio foi também ficando para trás. Estava já dando o seu máximo, na máxima velocidade. Porém, os outros competidores eram muito mais velozes. Ele olhava para a frente e já não via mais ninguém. Todos tinham disparado na frente e já sumiram de vista. Meio desanimado, olhou para o lado e viu que havia um muro e pensou, ah, eu vou sair de fininho, pular esse muro e voltar para minha casa para não ficar feio. Então, ele fez desta maneira. Mas pulando o muro, ele se deu conta que estava dentro de um belo santuário, de uma igreja. Um santuário de Nossa Senhora. E naquele momento, estava acontecendo uma missa. Ele entrou na igreja e ficou ali, tentando se recuperar da sua derrota na corrida e ouvindo o padre falar na homilia. Ele se deu conta que ele havia perdido o relógio, mas Deus havia lhe dado um tesouro muito maior, a fé. Léo, a partir daquele dia, ele se dirigia todos os dias ao santuário para participar da missa e percebeu que Jesus era a sua maior riqueza e que com ele somos mais que vencedores. Deus, sabe, você tem os seus sonhos. Sim, nós sonhamos tantas coisas para a nossa vida, para a nossa família, mas Deus também sonha contigo e também quer te levar a conhecer e a viver a cada dia mais a sua fé, o seu amor, a comunhão com Ele. Deus quer se aproximar de você, viver uma perfeita sintonia contigo, uma relação de uma grande amizade, uma relação de um amor verdadeiro de pai para filho. Busque este tesouro de valor incomparável, o amor de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E você já conhece o livro Parábolas de Fé? Ainda não? Então você pode conhecê-lo e adquiri-lo através do link na descrição. Pode também aproveitar para presentear alguém que você ame. São histórias, parábolas que nos ajudam a refletir a nossa caminhada de fé.